E aí, incríveis! Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? Antes de começar, já vou pedir pra você deixar aquele tapa no like fortalecer, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então vamos lá, tem jogão liberada a demo aí pra aproveitar, pra conhecer, pra curtir, que é o Final Fantasy XVI. A demo tá liberada, liberou hoje, dia 12. Duas horas de gameplay aí pra você poder jogar, duas horas de gameplay não, duas horas de jogo pra você poder jogar. E é o jogo do começo, o prólogo do jogo. Então, você vai se divertir essas duas horas e se você... você vai se dar um save e quando você comprar o jogo, você pode continuar de onde parou que seu save da demo vai ficar liberada. Então, é o prólogo do jogo e na continuação, quando você comprar, já continua de onde parou, não tem que começar tudo de novo, né? O jogo possui um arquivo de 18.65 GB e o download já tá disponível na PSN Store, que você pode baixar tanto direto do PlayStation 5 quanto do site da PSN que eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, a Square Enix liberou o prólogo com cerca de duas horas de gameplay para conhecermos mais sobre Crave, que é o personagem principal. Após terminar dessa experiência, o modo focado no sistema de batalha do RPG será aberto, onde o protagonista terá acesso a uma série de habilidades desbloqueada ao longo da narrativa. Então, vai ter duas horas para você jogar o jogo e, depois, ainda vai liberar um modo aí de batalha de RPG. Provavelmente deve ser online, né? Para você conhecer o jogo e batalhar com outras pessoas. Então, eu vou baixar a minha... Eu já adicionei na biblioteca. Então, quando você entrar no site da PSN Brasil... Deixa eu voltar aqui, ó, pra vocês. Logo na primeira tela, né? Você vai vir aqui em Demo. Vai mostrar essas três telinhas. Você vem aqui nessa primeira, que a minha já tá comprado, mas vai ter a opção Comprar. E aqui, vai estar laranja, adicionar na biblioteca. A minha já tá adicionado, é só baixar. E aí, incrível, isso aqui, ó. Já mostra, né? Aqui também você pode adicionar por aqui. Vai ficar dessa cor, né? Como tá na pré-venda. Então, baixar da biblioteca. Aí você já vai... Adicionou, depois você só vai lá e baixa. Então, a demo tá liberada. E aqui, né? Tá o preço aí de lançamento, né? Na pré-venda. Então, R$349,90 é a edição padrão. E a edição de luxo digital. Edição digital de luxo, né? R$449,50. Uma diferenciazinha aí de R$100,00 de uma das versões. E o preço, infelizmente, tá meio salgado, né? Meio não, né? Muito salgado. Muito caro. Mas esse jogo promete, né? O jogo parece que tá bacana. Então, corre lá, baixa a demo. Lembrando que ele só tá disponível pro PlayStation, né? Parece que tem um prazo de exclusividade pra... que vai ficar liberado só pro PlayStation. Então, não tá disponível pras outras plataformas e nem para o PC. Então, corre lá, baixa a demo. Quem tem a possibilidade de jogar o PlayStation 5 já, quem tem o PlayStation 5, corre lá e baixa. Quem não tem, cria a conta na PSN. Se já tem a conta da PSN do PlayStation 4, né? Que usa. Loga lá no site que você consegue baixar todos os jogos de PlayStation 5, né? Até se você tem a Plus do PlayStation 5, se você tem a Plus só no PlayStation 4, você consegue pegar os jogos grátis do PlayStation 5 e fica na sua biblioteca. Então, as demos é a mesma coisa. Uma vez na biblioteca, você não perde. Claro, os jogos que dá PS Plus, se você não continuar assinando, você perde. Mas as demos grátis que você baixou, você não perde. Beleza? Incrível. Então, o preço aí tá demo de graça, a versão de lançamento, né? Edição padrão e edição digital, então o preço é algado. E aqui, ó, tô algado, eu loguei minha conta na PSN canadense, né? No site do Canadá, aliás, né? PlayStation.com, Inglês, Canadá. E aqui, ó, eu puxei em dólar pra mim. Eu não consigo comprar porque eu tô com a PSN Brasil e não deixa. Se eu tivesse com a minha PSN canadense alugada aqui, eu conseguia mostrar pra vocês se dá pra comprar. Tá vendo? Aparece um sinal aqui de proibido, eu não consigo comprar. Só conseguiria baixar a demo. E aqui, ó, a edição padrão, 93,49 dólares. E a edição de luxo, 119,99. Então, uma diferença gritante, tá? Lembrando, sem converter, um pra um, então, por exemplo, o pessoal que ganha um real, vamos supor que fosse tanto um real aqui, quanto um real no Brasil, um real no Canadá. A unidade de um real. O canadense ia estar pagando, quem mora aqui, 93,49 dólares. E na edição padrão e na de luxo, 119,99. E vê o absurdo, né, que, ó, da edição padrão pra digital, tá dando uma diferença aí, mais ou menos, de 22 dólares, né? 22 dólares, é mais ou menos isso. Na PSN do Brasil, a diferença de uma edição pra outra é de 100 conto, né? Então, você vê aí, além de estar salgado o preço, a diferença de edições é também gritante, né? Então, aqui, de uma pra outra, 22 dólares aqui no Canadá. E tanto a do Brasil, 100 dólares, 100 reais de uma pra outra. Então, o preço é meio salgado. Mas, fazer o quê, né? Infelizmente, os jogos dêem uma carecida gritante. Mas, espero, quem puder jogar, baixa a gameplay. O jogo promete, o jogo parece que tá muito bom. Eu vou baixar a minha. Vou trazer no final, no final de semana, eu vou testar, vou jogar. E vou trazer, provavelmente, um vídeo aí com a gameplay. Ou ver se eu consigo abrir uma live também. Vou ver direitinho. E depois eu trago um vídeo falando sobre o jogo, que eu achei, que eu gostei e tal. E mostrando mais sobre o jogo. Depois eu vou abaixar a demo e mostro tudo pra vocês com o jogo aberto. Beleza, incríveis? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Deixa seu tapa no like aí pra fortalecer. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Porque o canal voltou. Tá trazendo aí jogos grátis. Já trouxe da Epic. Da Ubisoft, jogos que estão liberados. Demo do Playstation. Deixe qualquer coisa que liberar de várias plataformas. A gente tá trazendo aqui pra vocês. O canal voltou e voltou dessa vez pra ficar. Então, não perca nenhuma notificação. Tem muita coisa bacana. Foi só... Essa semana só foi o começo. Tem muito projeto. Muita coisa bacana aí pra rolar no canal. Belezinha? Então, agradeço a todos que assistiram o vídeo. Vou ficar por aqui. Até a próxima aí. Game Over jamais. Fui!